Nova Iorque Nova Iorque Não importa de onde você vem Não importa se é o João, ninguém Vai fazer muitos amigos por aqui O Oliver vai ficar Por isso ele vai lutar A todos vai agradar Vocês vão te ver Como é bom sonhar E como é bom viajar E como é bom estar em New York City Já que todos querem vir morar Nessa cidade Por que é que a noite O deixa tão só Essa chuva que não quer sumir Dá vontade até de desistir Mas será que essa Cidade não tem dó Mas Oliver vai tentar Não deve desanimar Pois ele tem o seu lugar E vai encontrar Continue sonhando Pois só quem sonha sai ganhando E vai conquistar Essa cidade Música Continue sonhando Continue sonhando Pois só quem sonha sai ganhando E vai conquistar E vai conquistar Essa cidade Nova Iorque é uma cidade grande E tenta adorar